Eu estou aqui com o Instituto Coelha de 4 Horas, nós da Câmara de Ponte Boma, estamos nos preparando para viajar até a cidade de Tarantim para disputar a Copa Sul-Pareira de 8 horas. O que é que vai acontecer é agradecer o apoio do vereador Rocky Bones, o apoio da Prefeitura Municipal de Boa Arena, estando me representando aqui com o secretário de administração, e aqui está o meu auxílio técnico, nosso Caipo Negui. Estamos viajando com 65 atletas, devemos passar 10 dias na cidade de Tarantim, tentando defender o nosso objetivo do campeonato. Então vamos viajar por 3 categorias, a categoria sub-13, sub-15 e sub-17 horas. Esperamos o fã em Deus retornar daqui a 10 dias contigo. Então, Marlopes, quantos times, quantas cidades estarão participando deste torneio e qual o nome do torneio? Na verdade, a Copa é denominada como Copa Sul-Bahia. São três estádios participando do fã da memória, mas eu acho que Espírito Santos, Mínio e São Paulo, a grupo de delegação, na faixa de 150 comércio. O site Boa Era 24 horas agradece seus esclarecimentos e se disponibiliza a estar sempre à disposição para divulgar os assuntos esportivos. E parabeniza você e também a Prefeitura Municipal, nosso amigo Neguinho, o vereador Roque, sempre apoiando o esporte de nossa cidade.